Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Descara com Iraque do Banco da Fama recebendo hoje mais um convidado, esse quadro do Megafest que já é um sucesso em todo o Brasil e o mundo quero agradecer aos cantores de outros países que estão querendo vir ao Banco da Fama eu estou muito feliz com o sucesso, com a repercussão que esse quadro está dando, a ênfase que está dando aos grandes cantores que aqui vêm pois é, nosso convidado de hoje, ele nasceu na cidade de Olinda, Pernambuco, alô Pernambuco ele começou a sua carreira aos 14 anos de idade, cantando música, sabe de quem gente? Roberto Carlos, Raul Seixas, Tim Maia e vários outros aos 18 anos de idade, ele veio para São Paulo em busca de sonhos, em busca de crescer profissionalmente de conquistar seu espaço e levar seus talentos aos quatro cantos do país hoje nós temos um imenso carinho de bater aquele papo, de ficar de cara com o Irã com Simplesmente ele, Geraldo José Ferreira, popularmente como Geraldo Marques Boa tarde, Geraldo, tudo bem? Boa tarde, prazer Prazer te receber É um prazer meu Nesta tarde, né, aqui no De Cara com o Irã, no Banco da Fama Com certeza Estou feliz demais, viu? Mais feliz do que eu, não acredito Pois é Nossa, pra mim é emocionante A entrevista que você fez comigo a primeira vez, está no mundo inteiro Pois é, e hoje o bate-papo é completo, hein? Nossa Como é que foi começar a carreira cantando música de Roberto Carlos, Tim Maia, Raul Seixas Porque nessa época eles eram o mais top Com certeza, só existia o Roberto Carlos, depois veio o Tim Maia, depois veio o Regiano, um monte de cantores, né? Aí eu me firmei mais no Roberto Carlos, né? O Roberto que marcava mais, que você se identificava mais Exatamente, a altura da voz dele é quase a minha Falei, é esse cara que eu vou pegar ele Eita, que maravilha, hein? Fiz música pra ele A música que eu fiz pra ele ficou em terceiro lugar Na Iguatemi, na Rádio América A música que eu fiz pra ele, que ele não gravou, eu gravei E essa que está tocando de fundo aí, fiz pra ele também Eu sei que tem muita gente que tosse por ele Tem milhões de fãs mandando música pra ele, não vai lembrar de mim, né? Mas eu gravei, só é de marra Olha que massa Sou fã, né? Então, foi aí Geraldo, e a primeira vez que você subiu num palco pra cantar, qual foi a música que você cantou? Porque o seu desejo de cantar já estava lá no seu gosto, né? Com certeza Aos Eixas, Tim Maia Exatamente Roberto A primeira música que você cantou, de quem foi? Foi a minha própria música A sua? A sua Gente, o homem é um crânio, já começou cantando as músicas dele Esse compacto que eu te trouxe, A Volta do Mestre Teve uma festa lá no quilômetro 18, aqui em Osasco Certo E o lançamento do compacto, eu falei, eu vou cantar a minha música, né? Meu compacto, eu gravei, gravador do Copacabana de nome Não vou deixar essa música pra lá E essa música me placou bem, viu? Segundo lugar, terceiro lugar, A Volta do Mestre Depois você vai, com um tempo, você vai ouvir ela aí Ficou muito lindo, muito 10 Esse compacto ainda existe? Ó, se procurar com muita calma, encontra, mas é difícil Foi em 86 Hoje ele tá por aqui, será? Tá por aqui, eu trouxe pra você, dá uma olhada Sério? Não, não, eu quero ver 1986 Bom, aqui eu sei que tem uma pasta sua, por um acaso, tá aqui nessa pasta? Tá, tá aí nessa pasta Ah, então procura aí Porque eu quero ver É relíquia Essa relíquia Relíquia Gente Não existe mais isso aqui Olha isso, gente Compacto Não, olha isso É, verdade Que top, gente Top demais Esse compacto Geraldo Eu vou até tirar da capa pra gente mostrar Com certeza Muita gente me ajudou nisso aí Encontrei uma pessoa igual a você Encontrei uma pessoa igual a você Que quer ver o artista chegar lá E nessa época eu encontrei Fred Jorge, Roberto Carlos Olha aí o nome disso aí Fred Jorge, sei lá Roberto, a galera tá tudo aí Gente Gente, isso é incrível Olha só Mestre Coração que ama Apaguei o passado A saudade é natural É a música que eu fiz pro Roberto Essa aí Caramba, que top Eu vou pedir pra produção mandar outro microfone pra mim Porque esse daqui já tá Pra escucuia Gente, é top demais Top, 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 top Você não encontra mais isso aqui Top Que bacana Não encontra mais Tô muito feliz de te receber Né? É... Eu sabia que esse microfone não ia funcionar Normal, normal Bom Agora sim Ó Saí de Olinda, Pernambuco E vim pra grande metrópole É uma ansiedade grande, né? Porque a cidade grande Ela te proporciona trabalho Mais conhecimento Com certeza O campo O leque se abre Né? Verdade Porque você está numa grande metrópole Como é que foi? Quando você chegou aqui em São Paulo Ansioso Pra conhecer Rádios Gravadoras Né? Eu cheguei diretamente pro trabalho Né? Depois fui indo Fui indo compondo Onde eu morava Né? Compondo minhas musiquinhas Aí um colega meu Entrou na minha casa Falou assim Geraldo Suas músicas é lindas Você tem que procurar gravadoras Você não pode deixar essas músicas Já vai dar o Léo Falei Mas eu vim só pra trabalhar Não Mas sua voz é boa Suas letras são bonitas Aí me empolguei Olha E parou na gravadora Copacabana Copacabana? Rapaz Olha O cantor naquela época Que entrava na gravadora Copacabana Meu amigo Já estava bonito Não é o Júlio Santos? Paulo Sérgio estava lá Paulo Sérgio Ia gravar uma busca minha Ia gravar Oh Jesus Tudo certinho Deve um acidente com ele Faleceu aqui na piscirica Piscirica E morreu aí Esse compacto Foi lançado pela Copacabana? Gravador Copacabana Contrato de dois anos Contrato de dois anos Eles queriam fazer de quatro Por exemplo Eu sou cara de dois Eita Naquela época Como era que funcionava? Você ganhava um X Pela vendagem Não é isso? É Ganhava Cada show que você fazia Você pega a sua moeda E não ganhava mal não Não ganhava mal não E muito, muito, muito Chegou com um CDzinho lá Com o vinil As emissoras Zé Betch Tocou meu disco Paulo Lopes da Globo Eli Corrêa Eli Corrêa Geraldo Marques Eli Corrêa construiu Uma história linda No rádio Ajudou muito Ajudou muito Esse pessoal Não tenho nada a declarar Porque tudo me ajudaram Não vou mentir Com certeza Me ajudaram Ajuda É isso que eu Estava fazendo eu continuar Gravadora Copacabana Naquela época Quem estava mais também Na Copacabana? Quem estava também Aquele cara Ovelha Sem você Não viverei Ovelha Que inclusive Vai vir no Mega Fest Quando eu cheguei Ele estava assinando o contrato O pessoal estava fazendo A contratação Para assinar Aqui na Rua dos Mões Beveli era ali Meu Deus Aí eu vi aquela voz E falei Esse cara deve ser Nordestino Pior que o cara Nordestino É da minha cidade De Olinda Olha a Pernambuco É de lá Também Estourou Com essa musiquinha Que top Só teve essa Mas estourou Geraldo Marques No decorrer Desses tantos anos De carreira Na música Você teve alguma decepção Que você quase parou De cantar Por essa decepção Na música Foi quando eu vi Minha esposa Eu casei Minha esposa Não queria que eu mexesse Com música Ela não queria? Ela era do contra Meu Deus Mas como é que pode Tirar um desejo Teu que está no sangue Uma coisa que Deus te deu É impossível Tirar esse desejo A família dela Botou na cabeça dela Que eu ia ficar rico Que ia abandonar Meu casamento Ah meu Deus Meu Deus Estava tocando Em todas as emissoras Em segurança Meu Deus Estava tocando Em todas as emissoras Ele ia correr Como eu te falei Paulo Lopes da Globo No interior de São Paulo Aí a família dela Começou a analisar Esse cara vai fugir Do mapa Vai largar você Larga esse casamento Enquanto dá tempo Aí eu fiquei parado Estava falando sério Aí minha mulher Ficou internada Saber por causa disso Meu Deus Ficou dois anos internada Por causa disso aí Caramba A insegurança Ela teve que parar Gerou tudo isso Aí eu fui falar com ela Ela falou assim Ou você segue o casamento Ou segue essas músicas suas Aí eu parei Ainda vi Fernando Henrique Aí o lançamento A Sarneira Que lançou o congelamento Quer dizer Juntou uma coisa com a outra Aí eu tive que parar Ou bem o casamento Ou bem a música Aí você deu uma pausa Na música Aí deu uma parada Deu uma parada Aí meus colegas Viram no meu trabalho Meu irmão quando eu falei Para você Ele pôs num barzinho Minha fita lá para tocar Aí eu falei Não, esse cara é bom Esse cara é para gravar Com a cabana Aí ele me carrega Com o Fé de Jorge Composição do Roberto Cara E só alegria Ó, nessa pausa Que você deu Nessa pausa Parou de cantar Parei Você ficou quanto tempo? Ah, fiquei tempo Uns quatro, cinco anos parado Cinco anos Nesses cinco anos Você se sentiu Um cara assim Incompleto Mudou alguma coisa Assim na sua convivência Com as pessoas Com a família Não Você se sentiu Não mudou nada em você? Não, para eles Era tudo normal Mas para mim não estava Certo? Para você que eu estou falando Eu queria seguir meu sonho Eles que estavam atrapalhando Ah, entendi Então, não tem como Você ficar feliz assim Eles que estavam Me podando meu sonho Mas mesmo assim Pegava meu violãozinho Me trancava Eu tenho música fora do Brasil Como compositor, sabia? Olha só Está na Alemanha Está na Alemanha Primeira pausa lá de dois O cantor Josué França Me deu um chapéu Mas a música está aí Eu vou trazer um IP Para você ver também Não trouxe ainda Traz sim Que eu quero ver Estou o compadre do Brasil Se minha mulher saber Minha mulher já parou Parei Parei para inglês ver Mas de vez em quando Eu fazia minhas músicas Você nasceu para a música Não tem como Não tem como Não adianta Não tem como fugir É como se fosse arrancar Um pedaço de você Você vai ficar incompleto Você não vai viver feliz Você é uma pessoa inteligente É a razão É isso aí mesmo Não tem como mudar De uma hora para a outra Uma comparação Você é corinthiano E hoje vai virar palmeirense Não tem como Ou você é Ou você não é Ou você é cantor Hoje o tanto do cantor Você sabe que Antes de completar 18 anos O meu pai queria Que eu fosse agrônomo Para mexer com plantação Hortaliça Essa área E eu estava lá Ajudando ele Trabalhando Mas o meu pensamento Era de vir para São Paulo Correr atrás do que eu gostava Que era apresentar e cantar Viu aí? Viu que ele razou? Vamos, vamos, vamos E eu Meu Deus Ia na marra Sabe aquele jumento Quando não quer andar Que você bate nele E ele não quer andar? Aquele jeito Eu ia pulso Mas no dia que eu No dia que eu completei 18 anos No mesmo dia Vazou Rapaz do céu Tomei um ônibus Chamado Itapé Mirinde Vim para São Paulo Agora eu vou correr Atrás de meus sonhos Não quero ser plantador De tomate Nada disso Não é a minha área E aqui estou eu, né? Cada um tem sua estrela Mas só que o pessoal Não gosta do Irã Como apresentador O que eu vou fazer? Quem falou isso para você? Só se você sonhou com isso hoje Pelo que eu sei Você está no Brasil inteiro já Na cidade Todo mundo te aplauda Você quer saber? A Olinda Sério? Meu sobrinho Eu tenho uma faixa de Oito, nove sobrinhos São carreteiros Caminhoneiros Divulga seu trabalho Onde ele vai Outra cidadezinha aqui Que ela falou Estou para mim hoje aqui É parente meu que mora lá Minha amadinha Garanhuns Garanhuns, Pernambuco Todo mundo fala de você lá Tem os caminhoneiros que juntem Pois é Eu estou recebendo tantas mensagens No WhatsApp Pessoal elogiando o meu trabalho Como apresentador Eu estou achando que é falsidade Mas Colega Eu trabalho com um rapaz Eu trabalho com um rapaz Para o Geraldo O Irã O Irã Tentação Não tem para ninguém não Tem outro candidato Que eu te falei Quando eu quero falar o nome dele Não chega nem próximo O Irã Tentação Ele tem um carisma Com todos os cantores Que vai lá Mas você sabe que cada um Tem seu talento Com certeza Cada um tem sua estrela Umas estrelas brilham mais Que outras Né Júlio Não tem jeito Então assim Se a minha brilha um pouquinho mais Do que a do outro Eu vou respeitar ele do mesmo jeito Para ele poder me respeitar Né E assim a gente segue a vida Tudo que tiver de ser da gente Será Ninguém vai tomar seu lugar Ninguém Veja só Eu aprendi uma coisa Um cara falou para mim Eu baixei a cabeça Para começar a analisar Ele falou Geraldo O cantor Por mínimo que ele seja de sucesso Quando ele morrer Ninguém ocupou o lugar dele Eu falei Por quê? Quando ele morre A gente derra o talento dele Eu falei Será cara Morreu o Raul Ninguém faz igual Morreu o Vando Ninguém faz igual Morreu o Antônio Marcos Ninguém faz igual Faça a soma de tudo isso aí O cara falou para mim Eu fiquei assustado Geraldo Você não é um cantor de nome Mas na hora que você foi embora Desse mundo Ninguém vai ocupar seu lugar Por que não vai? Ninguém vai ter sua voz Ninguém vai ter seu carisma Com as pessoas Falei Você está brincando Aí comecei a analisar Vê se tem alguém Que imita o Vando Fogo e Paixão É difícil Vê se tem alguém imitando o Raul Sexta Imita Mas não chega lá ainda Não chega Não vai É verdade Quando ele morre Ele leva o talento dele Não tem para ninguém Antônio Marcos Menina de trans Sabe isso Alguém faz Não faz Então o talento é de você É igual você Sabe lá do Nordeste para cá Porque seu trabalho Está designado a isso Ser apresentador Doa quem doer Chora quem chorar É verdade Você sabe que até hoje Não apareceu Nenhuma Uma Cover Para dizer Essa faz igualzinho Hebe Camargo Não vai fazer nunca Edson Bolinha Cúrio Bolinha Chacrinha tem um Que mais ou menos Mas Ó Aqui para nós Eu vou torcer Estou torcendo para a Patrícia Brevanel Porque é Silvio Santos Para ser apresentadora Como sempre Igual a sua pessoa Vocês dois são uma família Praticamente Sim O que você faz Ela faz E se não fizer em dobro Mas igual Silvio Santos Você vê Se um dia ele for embora Ninguém vai ocupar o lugar dele Não vai É difícil Mas está vazio Não consegue não Ele pode botar a filha dele Outra filha Outra filha Mas não vai Não vai Não adianta É verdade Não adianta Quando o torno Geraldo esqueça Foi embora desse mundo Sua qualidade vai junto com você Eu não acreditei Mas estou vendo de perto isso aí Pois é Esse é o Geraldo Marques Hoje De cara com o Irã Aqui no Banco da Fama Batendo um papo Contando um pouquinho Da sua história Estou feliz Está feliz? De voltar aqui Claro que estou Bom Eu vou ficar mais feliz Porque eu estou curioso Você é um xodó É um cuidado tão grande com essa pasta Posso dar uma olhada? Pode, cara Posso olhar? Pode Eu vou pedir até o Dinho Gravações aí Para dar um zoom aqui Porque eu vou Querer mostrar Olha só Gravadora Copacabana Que é o compacto Que eu já mostrei É A cidade que eu andei Ah, o Dinho vai dar um zoom aqui Olha só Rádio Irapuá ZY898 1500 Gente, AM Vai me dizer que essa Rádio Irapuá É aquela de Floriane Piauí É essa? Piauí Meu Deus Olha, a emissora É Retornou Confirmou para ele O recebimento do disco, gente Olha isso Que top Com certeza Olha Recebido o senhor Luiz Velas Que era o divulgador, né? Um compacto do cantor Geraldo Marques Ao ano Floriano Piauí 28 de Maio de 86 Meu Deus Faz a conta 86 96 2006 2016 30 e 7 anos Por aí Meu Deus Quanto tempo Isso é só o rascunho do alto Esse jornal aqui De volta A Jovem Guarda Na época do Roberto Ah, época do Roberto Na época do Roberto Fiz a música para ele Olha que top, gente Fiz a música para ele Ele não gravou, mas eu gravei Só demais Olha só o material dele Olha só o material dele Foto de pôster Esse outro jornal aqui É outro jornal É outro jornal Geraldo Marques Cantou e Compositor Caramba, que top, hein? Olha só, gente O material dele A relíquia, né? Uma relíquia Com certeza E aqui tem documentos Rádio Difusora Sul da Bahia Gente, ele guardou tudo Olha que coisa linda Com certeza Jornais Olha só isso Vários jornais Quinto aniversário do jornal Que top Certificado É, Geraldo Você tem muita história Para contar, meu amigo Isso é só um pouco Só Muita história para contar Só um pouquinho Você é um abençoado Gente, olha isso Esse Albert tinha 60 páginas Agora tem 10 O que é que você acha? Foi embora tudo, né? Tinha 60 páginas Top demais Top Jogo fora Olha Conversava de música mesmo Jogo fora Sem impressão Olha só que top, gente Recebemos Discos Copacabana Compacto Simples Do cantor Geraldo Marques Osasco 17 de março De 86 Rádio Guatemi Gente, que top, hein? Fiquei em terceiro lugar Na Guatemi Só dava erro Olha o prêmio do Megafest Que você recebeu Com certeza Eu guardo de lembrança Não Olha que top Por um acaso Esse troféu é do Ratinho? É do Ratinho É o troféu dele Você teve do Ratinho também? Fiz a música para ele Se empolgou Eita, que top Me aplaudiu E ainda deu o troféu Deu dois troféus Gente, melhores do ano Que top É, cara Parabéns, Geraldo Você tem bastante material É uma história, né? Isso são momentos Que jamais Apagarão da sua memória A sua trajetória na música Com certeza Não vai voltar mais Mas valeu a pena Que massa As pessoas que eu conheci pela frente Só me ajudaram E se hoje eu tenho O pouco que eu tenho na minha vida Agradeço a música, tá? Minha casinha Minha montadinha Tudo arrombadinho O negro falava pra mim É, nunca ganhei nada na música Cada um tem seu Cada um segue com seu rumo O pouco que eu tenho hoje Se não fosse a música Eu tava no zero É, né? Acredito se você quiser Não Contratado da gravadora Copacabana, meu amigo Naquela época Não era pra qualquer um Era muito Mas muito difícil Inclusive naquela época Teve também Por lá o cantor Beto Barbosa Beto Barbosa Da gravadora também É o Sérgio Roberto Que estourou Fez muito sucesso Amigão, hein? Top Eu deixei um abraço Pra ele chegar aqui, tá? Ele me deu o maior apoio Me ligou pra gravadora Aí o cara aqui, ó Gravador Copacabana Ele me ligou lá Não toca essa música Que eu não posso Lembra dele? É linda Opa É 10, cara Demais Sérgio Roberto Construiu uma história linda Eu assistia muito ele No clube do Bolinha Outra coisa que eu aprendi Virando tanta ação Eu aprendi na vida Porque o Geraldo Da vida não se leva a nada O que a gente leva É a boas amizades Que você construiu Se você construir boas amizades Aquelas amizades Vai pra sempre do seu lado Eu nunca vi nem Sérgio Roberto Por acaso eu cheguei procurando Café dos Artistas Procurei o Sérgio Roberto Quase mais de 80 Vê se o Sérgio Roberto Sou O que que Eu tô com uma gravaçãozinha aqui Posso escutar? Botou no campeonato Você é bom Vamos pra Copacabana? Já me levou lá Olha que toque É o cara que eu não vou esquecer Ele, Fred e Jorge São as amizades que você constrói Com o tempo, né? Você constrói tudo Mas você não tem amizades Você não construiu nada, claro Massa demais Vamos ao nosso ping-pong agora, então? Vamos Vamos lá? Esse é o Geraldo Marques Hoje do cara Com o Iraque No Banco da Fama Agora o nosso ping-pong Geraldo A primeira pergunta Um momento inesquecível Da sua carreira Aquele momento Que você fala Esse dia Eu nunca Nunca vou esquecer Jamais eu esquecerei Então quando eu vim em São Paulo Uma cidade estranha Sem conhecer ninguém Falei E agora? O que será de mim, né? Veio lá de Olinda Recife, Pernambuco Não conheço ninguém Já vim pra casa de pessoas estranhas também Aí foi difícil pra mim, tá? Mas Deus abriu as portas pra mim Aí logo em seguida Consegui um emprego Aí entrei na música Agora Tô feito na área Massa demais Agora tá feliz Geraldo É Alguém Da sua terrinha De onde você nasceu Olinda em Pernambuco Que Que gosta muito de você Que você considera muito Tem alguém Você tem assim Imenso carinho Por essa pessoa Lá do Pernambuco? Oh demais Minha irmã Senira Sua irmã Você viu aquela música Que eu fiz pra ela? Ah tá Tá balançando o telhado Lá no Nordeste Olha só Que massa Aqui em São Paulo Você vai lá e toca Na Tupi Em todo lugar Que top, hein? A minha irmã Eu não tive mãe Minha mãe Minha irmã que me cuidou Minha mãe me deixou Com oito meses Dentro de uma rede Que na época Era rede Não era beliche Era rede, né? Minha irmã me cuidou Quer dizer É o carinho que ela tem por mim É o carinho que eu tenho por ela Por isso que eu fiz uma música Pra ela Da realidade Que ela tava passando Top Entendeu? Não esqueço Geraldo Marques Um cantor Que você se identifica muito A gente sabe Que você começou a carreira Cantando música De Raul Roberto De Maia Com certeza Um cantor que você se identifica muito Na minha época Eu gostei muito do Paulo Sérgio Que ele cantou Paulo Sérgio Adorei o trabalho dele Ele gostou das minhas músicas Ele ia gravar Tanto programado Eu fui na gravadora Eu quero a música do Geraldo Marques Na época não era Geraldo Marques Era Geraldo José Eu botei meu nome Porque ele tinha Geraldo José José Geraldo Falei Como é que eu vou pôr meu nome agora moça Geraldo José José Geraldo Véi Foi Geraldo Marques Sobre o nome da minha mãe Ela falecida mãe Aí eu conheci Paulo Sérgio Pegou minhas músicas Vou gravar Várias músicas suas Mas infelizmente Deus levou Disponho em bom lugar Mas eu vou gravar Uma música Que tá guardada Essa música ainda Eu vou gravar pra ele Grava sim Com certeza Mas tá saudade né Com certeza Tem que aproveitar meu amigo Aproveitar enquanto a gente A gente tá nessa terra Momentos Exatamente É tem que aproveitar cada minuto Viu Com certeza Geraldo Marques Uma comida típica Que não pode faltar na sua mesa Principalmente de domingo Com seus familiares Sua esposa Seus filhos Aquela comida que você fala Essa é a melhor Ó Esposa que foi embora Deus levou Põe outro Em bom lugar Que ela é merecedora Uma união pra sempre É mais a gente comer Muito feijoada Feijoada Eu amo rapaz Aquele mocotózinho De porco na feijoada Nem para se eu vou Largar o microfone E sair correndo Só não gosta daquela feijoada Que tem tanta coisa É a língua É o focinho É o rabo É tudo do porco Aí não dá Não foi minha sogra Que fez pra você não Aí não dá Mas aquela feijoadinha Com aquela costelinha Ótima É leve É delicioso Né Deco? Massa? Adoro Adoro Gente é gostoso Meu prato predileto É a feijoada Adoro Eu fico ansioso Pra chegar logo Sábado e a quarta E quando eu cheguei Em São Paulo Comi baião de dois Nem sabia que era baião de dois Pra mim baião de dois Eram dois caras Tocando na guitarra Baião de dois Eita Outra coisa que eu vou te falar Que você não sabia Quando eu cheguei em São Paulo Não conhecia a música sertaneja Né? Certo Aí meu irmão falou Ô Geraldo Vai buscar o pão na padaria lá Aí eu fui lá Aí eu falei Como é que é? Não é pão não É bengala Bengala Não Bengala do norte É pra levar o cego Não aqui é bengala Tá bom Aí eu peguei e saí por ali Pra arrumar a bengala Que ele pediu Aí cheguei Falei Você tem pão almoço Aqui não tem pão não senhor Aqui vende bengala Falei tá bom Vai Senhor não Eu era novo Eu tinha 24 anos Aí eu peguei Aquele pão Quase um metro de comprimento Passou um papel no meio Nunca vi esse pão na minha vida Meu Deus Pão bengala Aí quando eu fui saindo Na porta da padaria E com vocês Tonique de novo Tonique de novo Que é isso? Começou a cantar em dois Eu fiquei assim O que é isso? Aí cheguei na casa Do meu irmão Falei Meu irmão Por que que Roberto Carlos Não Léo Canhoto e Robertinho Me lembra? Me lembra agora Léo Canhoto e Robertinho Aí cheguei em casa Falei pro meu irmão Ô Roberto Carlos Tocou de dupla Aí meu irmão Por que? Não é Roberto Carlos E Erasmo Falei Por que Léo Canhoto e Robertinho Falei Não Isso aí é dupla Eu não entendi O que era dupla Caramba Dupla sertanejo Não tinha Lá no norte Não existia sertanejo Não Em 86 Só se apareceu Se não tivesse helicópter Porque ele não tinha Existia Surgiu mais em Minas E em São Paulo Maravilha Esse é o Geraldo Marques Hoje de cara Com o Iraque No Banco da Fama Geraldo Projeto pro futuro Nós estamos em 2024 E aí? Pensa em já lançar Músicas novas Com certeza Trazer novidades Com certeza Porque o desejo do cantor É lançar música Todo ano Cada dia Cada dia que você olha No espelho Falei Tenho que renovar meu trabalho É Você na música Você não para Não adianta É como eu falei Não adianta Você tem uma gata Um casamento Fala Estou contra Você vai estar separando Não é assim? Com certeza Tem que compartilhar O que você quer O casal que não compartilha É a separação fatal Então eu quero sempre Renovar meu trabalho Esse ano Para mim está tudo Para estar com 40 mil visualizações Numa música só Gente É muita coisa 40 mil pessoas Viram a música Geraldo Mato Muito bom Aí tem um ratinho 23 milhões Está marcado aqui também 23 mil E 750 mil seguidores Meu sonho É muita gente Eu não saí de casa Como é que tem esse mundo De seguidores É coisa de Deus Eu entendo É sementes boas Que você plantou E agora você está colhendo Bons frutos Pode ter certeza Você é merecedor Obrigado Pois é Muitos anos de carreira Passou pela Copacabana Que não é para qualquer um E hoje está aqui Para contar a sua história E para cantar Para a gente também Vamos ver ele cantar Gente Vamos lá Eu só quero agradecer Eita Eu só quero agradecer Já já Eu sei Primeiro você vai cantar Vamos lá Depois vem os agradecimentos Olha que música Que mais vinha agora Tá bom Só Deus sabe A volta do mestre Tá bom Esse é seu lugarzinho Para cantar Vamos curtir então gente Geraldo Marques De Caracolirã Aqui no Banco da Fama Aí gente A volta do mestre Essa música me levou Ao sucesso E até hoje Está presente na minha vida Porque sem ele Nós não somos ninguém Deus em primeiro lugar Escuta a letra O mar não vai se acalmar Diante da tua presença Os raios do sol Vão colorir a face da terra Os pássaros vão cantar Mestejando a tua chegada A sua chegada Eles vão festejar Mostrará teu valor Para quem desconhece Para quem nesta vida esquece De pedir teu perdão Vou acompanhar Teus passos E também a multidão Em busca de um novo mundo Em busca de proteção Vou acompanhar Teus passos E também a multidão Em busca de um novo mundo Em busca de proteção Sou eu que nunca te esqueceu Nas noites de desespero Sou eu que trago teu nome Em meu pensamento Sou eu que nunca te esqueceu Nas noites de desespero Sou eu que trago teu nome Em meu coração Eu que trago teu nome A multidão Eu que trago teu nome Eu que trago teu nome E te esqueça Eu que trago teu nome Nordestino, Olinda, Pernambuco Toda a minha família presente E logo estaria aí, hein? Tô pegando o avião e tô chegando aí Só matar o dia Fica com Deus, gente Até breve Aqui só tem sucesso Mais uma com Zeraldo Marques Aqui no Banco da Fama Essa música foi do rei, Roberto Carlos Não gravou, não gravei Aí, Roberto, não beça aí Alucinantes desejos Pesadeiros sem limites Aparência disfarçada Para quem me dou agora? Vem que encontro esta saudade E eu me vejo sem saída Não encontro uma razão Do que fui em sua vida É proibido sonhar demais Sonhar demais E manter a ilusão ao coração É impossível viver Se não existe mais razão Aparência disfarçada Aparência disfarçada Aparência disfarçada Aparência disfarçada Aparência disfarçada Sem rumo e sem valor Sem valor Sem palavras Pra me convencer Me convencer E o que tudo ao mesmo tempo Me agarra qualquer coisa Pra poder sobreviver É proibido sonhar demais É proibido sonhar demais Sonhar demais E manter a ilusão ao coração É impossível viver Se não existe mais razão Se não existe mais razão Pra vida Pra vida Pra vida Pra vida É proibido sonhar demais Sonhar demais E manter a ilusão ao coração É impossível viver Se não existe mais razão Pra vida Pra vida É proibido sonhar demais E manter a ilusão ao coração É impossível viver Se não existe mais razão Pra vida Sem rumo e sem valor Sem palavras Pra me convencer Fugir de tudo ao mesmo tempo Me agarra qualquer coisa Pra poder sobreviver Valeu, gente Aplausos para Geraldo Marques Que hoje está aqui de cara com o Irã No Banco da Fama E aí, Geraldo Como é que tá? Tá feliz? Tá emocionado E hoje está aqui Contando sua história A realidade da vida Pois é É isso daí Tô muito feliz em te receber Quero agradecer Essa participação linda Né? Esse garoto que saiu lá De Olinda Pernambuco Com certeza Em busca de seu sonho Em busca de ser reconhecido profissionalmente Principalmente na música Porque Deus te deu esse dom Né? E você tem que cantar Pro resto da vida Porque Nada de pôr uma gaveta, hein? Com certeza É? Ó Eu queria dar letra Pra esse pessoal que faz música E leva Ó Eu tenho música com o Amado Batista Eu tenho música com o José Augusto Eu tenho música com o Fernando Mendes Ninguém grava Você tem que botar a cara no mundo Botar a cara A tapa Vai lá E grava E faz E acabou Tem música com o Reginaldo Rocha Eu falei pra você Ó o Lindas na cidade A música tá arrebentando lá Você entendeu? Então se você tem que ser a qualidade Tem que sair Igual você saiu de lá pra cá E ó Vai à luta Aí eu acredito Porque Você espera por alguém, cara Esqueça É Tem que correr atrás dos sonhos Porque Você tem que acreditar em você Primeiro você Pode ter certeza Exatamente, exatamente Tá bom? Geraldo, gostaria que você deixasse Suas considerações Abraços Agradecimentos Pra quem te ajudou No decorrer dessa longa carreira Que você percorre Falta a palavra Eu vou te falar Primeiro eu quero agradecer a Deus Por estar presente Nesse mundo Que quase todo mundo está indo embora Eu estou por aqui ainda Com desamorda Graças a Deus Espero que demore muito Aquele monte de coronavírus Pra mim Nem se aproximou de mim Graças a Deus E dizer que Achei uma pessoa boa pela frente É você, sua esposa Esse pessoal que está presente Está aqui me aplaudindo Só pouca gente Mas está aqui com muito carinho O Fred e Jorge Que é um dos propositores Do Roberto Carlos Que me puxou Para o Grafador Copacabana Célio Roberto Esse pessoal está vivo Existe ainda Então eu só tenho que agradecer A Deus e dizer Sou feliz E todo o Banco da Fama Que você quer mais do que? Ser mais sucesso Como eu te falei Você tem 40 milhões De visualizações No Ratinho 4 milhões e 750 mil seguidores Eu saio de casa Mas não sei se é seguidor Muita gente, mas você merece Obrigado Querido, sucesso Que Deus abençoe Abração pra mim Seus contatos Vai passar aí no gerador os contatos 9873 55391 Pode repetir 9873 55391 E eu tenho mais Eu só trabalho com WhatsApp Eu não tenho Música a minha no Instagram Não tenho no Facebook Estou vivendo de WhatsApp 40 mil visualizações Gente Está me tirando É isso aí O WhatsApp Bom Dessas duas músicas que você cantou Qual a que você considera A mais Bambambam? A que puxou foi Essa primeira A primeira? Então nós vamos encerrar Com mais um pouquinho Da primeira Tá bom? Obrigado mais uma vez Sucesso Saúde Saúde pra que você possa Continuar cantando Levando o seu dom Que Deus deu Aos quatro cantos Da cidade Onde você for E vem aqui Tá bom? E vem de novo Grande abraço pra você E pra você que esteve com a gente até agora Beijo no seu coração A semana que vem Estaremos de volta Com mais um De Cara com o Irã Aqui no Banco da Fama Tchau Brasil Canta mais um pouquinho Até o final Boa gente Viu o Rau Porturo Já chegou Tchau